Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre essa belezura aqui, esse presente de Deus, coisa mais linda, um perfume maravilhoso. Nós iremos falar sobre as encíclicas, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho das encíclicas hoje. Eu vou mostrar para vocês o nome dessa belezura aqui. Aqui, ó. Encíclica Hunt. Essa belezura aqui que eu comprei na exposição, que teve aqui em Goiânia. Ela veio com os botões, agora elas já estão abertos. Um perfume maravilhoso, pessoal. Então, pessoal, as encíclicas, na natureza, ela é encontrada sempre mais acima, nas árvores, onde pega mais luminosidade, mais claridade. Ela é conhecida por esse vegetal, pessoal, ó. Essas folhas longas, tá? Essas folhas longas, com seus bulbos carnudos, redondados, onde fica toda a sua reserva de nutrientes. Fica aqui, pessoal. Essas bolinhas. Eu tenho outras aqui, que eu vou mostrar para vocês, aqui no meu cultivo. Olha, tem essa outra encíclica, só que essa aqui eu não sei a identificação dela. Aqui, olha que bulbo mais lindo, maravilhoso. Aqui tá saindo um broto, pessoal. Ela é sempre conhecida por esses matinhos, tá vendo? Suas folhas parecem uns matinhos. Olha que os bulbos mais lindos. Desse outro lado aqui, eu tenho mais, eu vou estar virando aqui para vocês verem. Tenho aqui, tenho essa aqui, olha. Tenho essa aqui, essa aqui cheira a mel. Tá cheia de hastezinhas vindo. Quando abrir, eu mostro para vocês. Então, o cultivo da encíclica, pessoal, ela é super simples. Basta você dar uma luminosidade correta, tá? Ela tolera sol também. Se você quiser colocar no muro, no lugar onde pega sol da manhã e um pouquinho do sol da tarde, depois das quatro e meia, para não queimar suas folhas, pessoal, ela vai bem também. Só não pode pegar aquele sol forte, tipo de meio-dia até três, quatro horas. Depois das quatro e meia, você pode colocar um local que pegue sol da manhã e a partir das quatro e meia da tarde. Ela tolera. Então, pessoal, o cultivo dela é bastante simples, tá? Uma boa luminosidade e uma boa umidade ambiente, pessoal. Nessa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está meio difícil. Essa aqui, eu coloquei um pouco de esfagno nela, por conta que aqui, onde eu moro, está muito seco. O clima aqui está muito seco, muito quente. Quando vier a chuva, gente, eu tiro, eu retiro todo esse esfagno que eu coloquei aqui por cima, tá? Porque ela não gosta de ficar muito encharcada. E o esfagno, vocês sabem que ele retém umidade, tá? Quando vier a chuva, eu retiro tudo isso aqui. Então, pessoal, a adubação da encíclica é o 2020, respeitando os intervalos, tá? Ela vai bem tanto em vasinhos de barro, tá vendo os vasinhos de barro? Aquela minha está lá no vaso de barro. E madeiras, como eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui é o toquinho de sanção. Isso aqui é o IP. Essa casca de peroba, pessoal, vai bem em toquinhos. Essa aqui, quando acabar a floração, eu vou colocá-la numa jangadinha de café. Daí eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? A adubação, pessoal, para essas lindezas, é o 2020, respeitando os intervalos, tá? Os micronutrientes também, porque vocês sabem que elas precisam dos macronutrientes e dos micronutrientes, tá bom? Mas sempre respeitando o intervalo de 15 dias para cada adubação, pessoal. Então, é isso, gente. Vegetal lindo, maravilhoso, brotações, bulbos gordinhos. Essa é a nossa encíclica. Então, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, dá um joinha. Vamos crescer o nosso canal, pessoal!